Tudo começou com o rei do balanço Era o Babulina e o seu jeito manso Erasmo vai rock'n'roll São três provou e gostou O Gilberto Gil que nunca se encanta Misturou chiclete e a nossa banana Branco rock enredou E o segredo acabou Eles deram um toque Porque é um samba rock Agora canta e dança e não se enrola Samba rock é quente Mexe com a gente Samba rock é sensacional Samba rock é quente Mexe com a gente Samba rock é som de valente Tudo começou com o rei do balanço Era o Babulina e o seu jeito manso Erasmo vai rock'n'roll São três provou e gostou O Gilberto Gil que nunca se engana Misturou chiclete e a nossa banana Branco rock enredou E o segredo acabou Eles deram um toque Samba rock é quente Mexe com a gente Samba rock é sensacional Samba rock é quente Mexe com a gente